Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui no estúdio com a Cíndia, que é a minha Pilates Instructor, é a ministra de Pilates, e ela vai participar de um congresso internacional este mês de maio, e nós vamos praticar alguns nomes dos exercícios que são nomes em inglês, porque o criador deste método fantástico, que é o Pilates, que é o Mr. Joseph Pilates, o Sr. Pilates, ele não é brasileiro, então os nomes são em inglês, então ele usou nomes de objetos do dia a dia, que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, para dar nomes aos exercícios do Pilates. Por que o Pilates é tão fantástico? O Pilates, ele nos ajuda em tudo, no nosso dia a dia, ele melhora a sua postura, flexibilidade, equilíbrio, controle, consciência corporal, então ele acaba te ajudando a ter as suas atividades de vida diária. Então, o Pilates é um método inovador, é um método que veio para ficar. Aqui a gente trabalha com o Pilates clássico, com o Pilates realmente do Joseph, e o Pilates é fantástico, vale a pena conhecer, tem que praticar, porque assistir uma aula, ver os exercícios, não é a mesma coisa. Você precisa praticar o Pilates para conhecer e saber realmente os benefícios que o Pilates traz para o seu corpo e para a sua mente. Muito bom, Fim! Eu adoro o Pilates, eu detesto fazer exercícios, mas o Pilates me conquistou já há mais de 10 anos, por uma necessidade que eu tive, um tombo que eu tomei, fiquei conhecendo o Pilates, e desde então não parei mais. Então, vamos lá para os exercícios? Vamos! Ok, gente, então esse aqui é a Thier, não é assim? Thier, Thier, muito bem! E nesse exercício que a gente vai fazer com o que é? É com o Lap, com o P-U, isso, então é o P-U-A, você tem que falar o P-U com o seu segundo mesmo, P-U-A, 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 mas também é o P-U-A, então é um exercício P-U-A, gente, é o P-U-A, P-U-A, então a gente tem o P-U-A, você vai puxar, eu vou puxar e eu vou para cima, não é isso? E alguns tem como a gente fazer a tradução assim para entender, outros parece que associou algum nome, alguma coisa, uma ideia que não dá muito para a gente entender por que tem esse nome, mas acho que a maioria... A maioria, sim, é aqui. Ok, então agora eu vou aqui na Thier, não é isso? Thier. A gente está fortalecendo o P-Iceps, usando o P-Iceps, usando o P-Iceps, ok. Joinha! É uma espécie de abdominal, né? Isso, o fortalecimento de meio-piscurilo também. Ok, agora outro exercício, esse é o... Esse é o The Cat. The Cat, que é o gato, né? Na Thierry. Exatamente, The Cat. Com um acessório, que é o Phone Roller. Depois eu vou mostrar para vocês, no final do exercício, como é que é. Aqui é o rolinho, é um rolinho de espuma. Então, é Phone Roller. Phone Roller. Isso, aí você não vai falar o A, vai tirar o Phone. O que acontece? É F ou A, M? Vou colocar aqui no vídeo da descrição. A gente não fala o A. E o M fecha os lados, então vai ficar M. Então, Phone Roller. Isso, muito bem, pode fazer. Vamos lá, para o The Cat. Mobiliza e alonga o corpo. Isso. Ok, então aqui está o rodinho, o Phone Roller. Ok, galera, então é o nosso último exercício. A gente está aqui nesse aparelho que foi inspirado num barril, formado aqui. Aí o Joseph, o Sr. Pilates, deu o nome a ele de Barrel. Na verdade, o nome completo é Letter Barrel, né? Letter Barrel. Isso. A gente já fala Barrel com a pronúncia da rainha. É britânica. Barrel. Eu já falo Barrel. Mas ficou ótimo. Aqui é o Letter. O que é que é uma Letter? O que é que é uma Letter? Uma Letter é uma escada. A gente conhece o nome, os alunos conhecem mais como Stairs. Stairs é uma escada fixa. Essa aqui, qualquer escada que você, né, móvel, no caso essa aqui que não está fixa numa parede, ela é uma Letter. Então, o Letter Barrel, e a gente chama só de Barrel, e aqui a gente tem o Magic Circle. Círculo. Círculo. Aqui é uma acessória que vai dificultar o exercício que eu vou fazer, que essa vez eu vou fazer, que é o Magic Circle. É o Círculo Mágico. Lembrando que em inglês é o contrário, porque mágico é o adjetivo. Que círculo que é? É o Círculo Mágico. Então, sempre o adjetivo em inglês tem antes do nome, do substantivo, da coisa. E notando que eu estava treinando aqui, praticando com a Finchia, mas ela costumou já há tantos anos falando Círculo. Círculo. Que está difícil falar o I com o som em inglês, mas ela vai conseguir até o Congresso, ela vai conseguir. Isso aí. Vai treinar lá. É o Magic Circle. Então, o I fica O. Círculo. Magic Circle. Círculo. Vamos treinar. Isso. E a gente vai fazer o Leg Extension. Muito bem, né? Isso aqui no nome do exercício, isso mesmo. O Leg Extension. Vamos lá? Vamos começar por aqui. Ok. Posiciona as suas mãos lá. Isso. Vou colocar o Círculo. Magic. Magic Circle. Magic Son. Isso. Aperta. Aí, o seu seguro apertando no começo. Aí, desce o tronco e as pernas. Sobe o tronco e pernas. Isso. Joelho bem estendido. Ok. Isso. Desce o tronco e pernas. Desce a perna também. Isso. Depois. E mantém o Magic Circle apertado. Esse é o Leg Extension. O desconto. E ocipiente. E scatt same. E o grud. palettei. Que seria o padre vertebrais? Os músculos da coluna. O seu diagrammado lombar. E os eator submitto. Aqui. Obrigado.